Sem dúvida alguma, a batalha contra o apóstolo no final do ato 2 é a batalha que mais faz as pessoas perderem o modo honra. E nesse vídeo eu quero mostrar alguns truques que eu estou usando, estou também no modo honra aqui pra testar tudo bonitinho. Não é bug, não é nada, são apenas estratégias que são possíveis de ser usadas e que deixam a batalha 50% mais fácil pelo menos, tá bom? Mas, lembre-se, você precisa de uma preparação, você não pode chegar aqui sem item nenhum, então definitivamente jogar correndo muito não é muito legal até você chegar aqui. Você precisa comprar certos itens e ter obviamente certos equipamentos, ok? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz e como se preparar. Um item que eu acho indispensável pra usar aqui é o amuleto da marcação. Você ganha a habilidade de marcar os fracos, que por 3 turnos você deixa um alvo vulnerável ou a dano perfurante, cortante ou de conclusão, ok? Então a gente pode utilizar isso pra enfraquecer ele, pelo menos por um golpe que a gente precisa pra dar um dano bruto nele. Que bem interessante. Outra coisa que é totalmente indispensável, você precisa da flecha contra os mortos vivos. Tem flechas aqui no Ato 2, no caso, durante a batalha, vocês vão perceber que eu tinha apenas duas flechas de mortos vivos, aquela verdinha. Mas tem a flecha de mortos vivos roxa, que dá quase 80 de dano, então dá muita coisa. Então, de qualquer forma, se você tem essa flecha, usa ela. Ou se você não tem, compra ela antes de ir pra essa batalha, porque vai facilitar e muito. Obviamente, a build que eu estou utilizando é uma build que eu já trouxe aqui no canal, é a build do arco, né? Do arco fio de titã, mas como não é um vídeo de build, eu vou deixar a build que eu estou utilizando no primeiro comentário fixado, tá? E outra coisa extremamente importante é usar dano de radiância, seja qualquer habilidade de radiância que você tenha no seu personagem, tá? Então, foque em personagens que tem isso. Começando a nossa batalha é o seguinte, você vai invocar o Kossada, tacar uma poção de invisibilidade nele e levar ele até a canção da noite. Você vai deixar ele pronto ali, você vai apertar pra ubar, pra subir aqui, na verdade, aqui na escadinha, pra chegar perto da canção da noite. Depois disso, a gente vai usar ou uma poção de velocidade ou um pergaminho de celeridade, dá no mesmo os dois, só que o pergaminho dura 10 turnos, né? Uma poção de invisibilidade no seu personagem é bem interessante pra que nós possamos seguir até aqui neste local. Por que a gente vai fazer isso? Porque se você atingir invisível esse devorador de mentes em específico, você vai causar surpresa nessa batalha em todos os inimigos, inclusive no apóstolo, que nem tá aqui ainda. Então isso aqui ajuda muito você ter praticamente um turno inteiro de vantagem de dano. Logo após isso, troca pro Kossada e libera a canção da noite, tá? Você vai ter a vantagem de já deixar o Cadereck vulnerável a dano. E com a poção de voo, a gente vai voar até aqui na parte de cima, obviamente, com um arqueiro ou com um personagem que tenha bastante dano à distância. Usei aqui o Equilíbrio, né? Que vai aumentar a minha precisão e dar mais um pouco de vantagem nas rolagens de ataque. E usei o Golpe Stealth aqui no Cadereck. A build tá muito legal, então o dano tá bem legal. Então o que eu fiz também é colocar aqui a marca do caçador, tá? Pra dar nele com outro personagem. Outra coisa é pra dar esse dano nele inicial. Obviamente, nessa parte da batalha, você pode pular totalmente ela se você tiver a carta que a gente encontra no quarto do Cadereck. E a gente pode fazer com que ele pule direto pra Batalha do Apóstolo, o que vai facilitar ainda mais. Então eu cheguei aqui bem despreparado até pra essa batalha. Então você dando o seu dano crítico, e você viu que ele está em modo surpresa ainda, então facilitou bastante. E você pode observar que o Apóstolo também está surpreso, ok? E aqui é o seguinte, como a gente tá com a surpresa ainda, vamos focar em derrotar só esse derruborador de mentes. Esse é o principal inimigo que você tem que derrotar aqui. Por quê? Porque ele vai atordoar você depois e vai impedir que você use o seu turno. Outra coisa que a gente deve prestar atenção durante essa luta é o seguinte. Se você tá focando no Apóstolo com um personagem que dá muito dano, evita atacar primeiro com ele. Sempre usa um personagem secundário pra você atacar o Mirku primeiro, antes de você usar o seu personagem com dano máximo. Por quê? Quando você atacar ele, ele vai automaticamente usar o raio do medo em você. E se pegar no seu personagem que dá mais dano, você vai ficar um turno aí sem dar o dano e vai acabar acabando com a batalha de uma forma ou de outra. Então esse é o foco, a gente tem que vir aqui, vir aqui com a Laia Zell no caso. Como vocês podem notar, eu tava com uma build que não tava muito focada em dar um dano bacana nele com todos os personagens. Eu perdi muita oportunidade aqui. Mas mesmo assim, eu consegui até aqui tranquilo. Tava usando a paladina, né? Como paladina e tava usando a marca da punição. Quer dizer, a destruição divina. E agora, como a gente está com a nossa Shadowheart bruxa, a gente pode fazer o seguinte. Usar a fome de radar aqui do lado dele. Por quê? Você vai impedir que os apóstolos ali de cima, né? Quer dizer, as caveirinhas ali de cima desçam e venham dar vida pra ele mais tarde. E você vai dar um dano por turno ali de graça e vai diminuir um pouco o alcance das magias dele. Eu vi em algum lugar que silêncio também funciona, mas eu não testei silêncio aqui. E aqui é o seguinte, pessoal. Quando você tiver com a oportunidade de dar um golpe bruto nele, o que você vai fazer? Você vai esperar, né? No caso, eu gastei aqui. Acabei de gastar meu turno, né? Porque até o momento eu não tinha usado toda a surpresa ainda. Então eu vim aqui com a Karlaque. A Karlaque está totalmente focada pra ser tanque aqui. Então ela pode tomar bastante dano. Que ela aguenta bastante aqui. Então isso ajudou bastante também. Usei aqui um pouco de dano de fogo. Vocês podem ver que ela não dá muito dano não. Tá bem fraquinho o dano dela. E aqui é o seguinte. Vai depender muito de RNG. Que a Canção da Noite deu um dano bacana aqui no apóstolo. Tá? Vai depender muito de RNG. Ela pode dar crítico e diminuir mais ainda a vida dele. No caso, eu não tive tanta sorte assim. Então é totalmente chance do jogo dar certo aqui nesse momento. Aqui com o Us. Eu tô usando o Us, mas você não necessariamente precisa dele. Porque eu não usei tanto ele assim, né? Eu só tá ali pra dar um pouquinho de dano. E nesse momento, quando eu tava no meu turno novamente. Eu usei mais uma vez a marca do caçador. No apóstolo. E bom, trocando pro meu personagem. Primeiro atacando com outro personagem pra ele usar esse raio do medo em outro que dê menos dano do que o meu. Ou que pelo menos seja um personagem corpo a corpo. E bom. Agora que a gente tem todas as vantagens possíveis nesse momento. Usaremos o enfraquecer inimigo. Marcar os fracos. E agora o Mirku tem fraqueza e vulnerabilidade a dano perfurante. Usaremos a flecha de matar mortos vivos. E vai dar um dano absurdo. Como vocês viram aí de fundo. Dessa forma. Isso porque essa flecha, ela tá bem fraquinha, né? Comparado a outra que a gente possui e tem a possibilidade de pegar aqui no ato 2 também. A gente pode pegar uma de dano que dá 80 de dano. Então, essa aqui acabou sendo a que eu estava no momento. E eu não achei pra comprar, né? Aí depois eu fui focando, dando uns tirinhos ali de... De raio do bruxo ou coisas do gênero. E outra coisa interessante a se mencionar durante essa luta. É que você não precisa focar necessariamente nos outros inimigos. Como, por exemplo, as caveirinhas que ficam ali. Por causa da fome de Adar ali. Você meio que impede que eles cheguem muito perto de você. Então acaba ajudando bastante. E, obviamente, sempre focando em usar itens que tenha dano de radiança. Eu não tinha muitos nessa batalha, mas se você tiver um outro paladino. Monge também dá bastante dano. Você vai acabar facilitando ainda mais essa batalha, tá? E vocês podem ver que em nenhum momento da batalha eu foco nas caveirinhas. O que me ajudou bastante. E na hora que eles vão descer aqui. Eles acabaram ficando travados aqui embaixo. Travados não. Eles até foram lá. Mas não deu tempo deles chegarem perto o suficiente do apóstolo. Então acabou facilitando nesse aspecto. E como eles normalmente focam na Carlac. E a Carlac tá bem tanque. É bem de boa. E agora a gente espera eles usarem todas as disparadas possíveis. Que a gente tem aqui. E a gente pode continuar nossa batalha. Eles usam um por um, né? Por algum motivo eles usaram a disparada separado. Ao invés de usar todo mundo junto como de costume. Certo? E agora torcer também aqui. Para que nós possamos acertar ele com o Us. Que vai dar um pouquinho de dano. O Us, como eu disse, não é essencial. Eu acabei pegando ele aqui. Acertei o dano. E torcer também pra Canção da Noite fazer alguma coisa. E dessa vez ela acertou. Maravilha. Deu um bom dano nele. E agora, lembrando. Sempre que for o turno do personagem mais forte. Troca pra outro. E mantém. Pra ele poder usar o Raio do Medo em outro personagem. Não no seu principal. Certo? Agora, como vocês podem ver. Eu já perdi dois personagens. E tô focando totalmente aqui. E tentar dar o máximo de dano possível. Pra que as caveirinhas não cheguem perto. Tá? E caso você tenha a necessidade. Eu acabei errando esse golpe furtivo. Não sei como. Tava 95% de jantos acertar. Mas tudo bem. Tinha outras coisas que eu poderia ter usado. Uma explosão concentrada. Eu podia ter usado ali. Outra habilidade Elite. De que aumenta mais um D4. Meu dano psíquico. Mas eu acabei não usando essas coisas também. Tava só com o meu personagem mesmo. Que é a sobrecarga psionica. E por acaso, se você ainda tiver medo que as caveiras cheguem perto. Porque elas recuperam 40 de vida. Quando elas vêm aqui. Vocês vão notar. Se você tiver um pergaminho de muralha de fogo. Vai ajudar muito aqui. Muito mesmo. Então você pode simplesmente esperar ali. No caso eu usei com a minha carlac. O pergaminho. E você usa. Para tampar ali a entrada. Para que quando as caveirinhas passarem. Eles morrerem direto. E você não ficar preocupado com essa parte. Mas tirando isso. Depois que ele morre de fato. Você pode ficar tranquilo. Você não precisa derrotar mais ninguém. Mas se precisasse também. As caveirinhas. E os mini cerebrinhos aí. São de boa. Eu usei aqui a muralha de fogo dessa forma. E a muralha de fogo é bom. Porque ela dá dano por turno. Durante alguns turnos. Ela dá um dano considerável. 23 de dano. É bastante coisa. Dependendo de como pega. Pode dar até 40. Dependendo de como ele acaba pegando fogo. E como ele não tem resistência a fogo. Ajuda bastante. E agora está prestes a terminar a batalha. Terminou. Beleza. Maravilha. Essa é a batalha contra o apóstolo. Eu sei que muita gente acaba perdendo o modo honra aqui. Como eu disse. A build vai estar aí. No primeiro comentário fixado. Se você quiser utilizar a build de arco que eu utilizei aqui. Está dando bastante dano. Só que infelizmente ele tem muita resistência. 390 de vida é vida. É vida pra caramba. Mas é isso pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.